O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo, então, disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso? Se eu não conheço homem algum? Então, o anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria, então, disse, Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Hoje, nesse dia maravilhoso, esse dia solene, em que a igreja se alegra de uma forma muito grande, celebramos o dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Interessante que, na hora que eu estava lendo o Evangelho agora, proclamando, eu estava... me vinha assim, né? Se nós quisermos descrever Nossa Senhora, é só ler esse capítulo primeiro do Evangelho de São Lucas, do versículo 26 até 38. Porque aquilo que o anjo vai falando para ela referente a Jesus, ele está dizendo o que ela é na verdade. Ela não é qualquer uma. dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, diante de toda a igreja católica, proclamava solenemente que aquela que nos trouxe o Salvador, ela nasceu sem pecado. solenemente isso. Mas já era algo que já existia no coração dos membros da igreja. A igreja agora só colocou, né? Dizendo, é isso aqui, e é um dogma. Nenhum católico poderá contradizer isso. Se um católico contradiz, pode se considerar fora da igreja. porque a Virgem Maria foi concebida sem pecado. Aí é interessante, né? Que no dia 25 de março de 1858, quatro anos depois, um sacerdote falava para uma jovem, uma adolescente ignorante que mal, mal sabia falar o francês, ele disse para ela, vai perguntar para essa pessoa que você está dizendo, para essa mulher, que você está dizendo que ela está aparecendo para você, qual é o nome dela? Quem sabe, você falando, eu possa acreditar, porque ele não acreditava. Então, a menina vai lá na gruta, né? Sulai Lourdes, e ali ela pergunta, Nossa Senhora diz, diga para ele que eu sou a Imaculada Conceição. Ela vem agora confirmar o que a igreja já havia dito antes. Ela confirma. Aí Bernadette vai, né? Essa menina, é a Bernadette, santa Bernadette, ela vai ao encontro dos sacerdotes, mas como ela não sabia pronunciar essa palavra, porque era muito simples, de uma simplicidade muito grande, simplicidade no sentido de que nem sabia falar direito. Ainda mais uma palavra dessa, Imaculada Conceição, na língua dela, aí ela vai no caminho repetindo isso, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, vai passando pelas pessoas e ela vai dizendo Imaculada Conceição, porque ela não podia esquecer o que aquela virgem que aparecia para ela havia dito. Aí quando ela chega, ela fala para o padre. O padre pergunta, quem é? Aí ela diz, ela disse que ela é Imaculada Conceição. O sacerdote naquele momento não teve como não acreditar. Primeiro, porque fazia quatro anos que Pio IX tinha declarado. Pensemos, 1854, e nós estamos no ano 2020, as coisas para se chegar demoravam, custavam, não se tinha celular, não. Hoje, estou falando aqui e já tem gente que já está sabendo. Então, quatro anos, a igreja estava ainda, os padres estavam falando isso nas paróquias, os bispos nas dioceses. Então, a menina chega lá, ela nunca tinha ouvido falar disso. então, o padre não teve outra alternativa. Aí, acreditou, realmente, Nossa Senhora aparece para essa menina, para Bernadette. Mas, hoje, nós nos voltemos para ela, olhemos para a Virgem Maria e contemplemos essa preciosidade. eu não sei se a palavra correta é essa, essa obra de arte que Deus criou. No prefácio aqui da Santa Missa, hoje, todos os padres irão dizer o seguinte, puríssima, na verdade, é aquela, é a Virgem que devia trazer ao mundo o cordeiro sem mancha que traz, que tira o pecado do mundo. Ela tinha que ser puríssima. Eu fico impressionado quando eu olho Nossa Senhora e fico pensando assim, meu Deus do céu, em nenhum momento da vida dela um pecado entrou. em nenhum momento da vida dela ela pecou, em nenhum momento ela foi manchada, desde o momento que ela foi concebida até ela voltar para o céu, em nenhum momento na face da terra ela cometeu um pecado sequer. Meu Deus do céu, é demais. para nós entendermos a pureza de Nossa Senhora eu vou dar um exemplo. Um dia eu não sei em que lugar foi, mas isso já aconteceu várias vezes. Eu fui passar, fui entrar em um determinado lugar, quando eu fui passar eu bati na porta, porque a porta era de vidro. Aquela mulher ou aquele homem que fez a limpeza daquele vidro, daquela porta, aquela porta estava tão limpa, tão limpa, que eu com os meus olhos humanos eu não consegui perceber que ali era uma porta de vidro e eu me bati naquela porta de vidro. Para nós entendermos a alma da Santíssima Virgem é olhar esse vidro não tinha não dava para perceber nenhuma mancha ao ponto de quando eu me dirigir eu bati bati minha cabeça de tão limpo que estava olha a diferença da alma da Virgem Maria nossa olha a diferença sem nenhuma mancha Deus assim a fez é por isso que ela é diferente de qualquer mulher na face da terra nunca vai existir no passado não existiu no presente não existe e no futuro jamais existirá uma mulher igual a essa a mãe do nosso Deus a mãe de Deus desculpe né os protestantes que dizem que ela é uma mulher qualquer como outra meu Deus não tem noção não né realmente não tem noção dizer que a imaculada conceição a mãe do nosso salvador Isabel que diz para ela eu não sou digno que a senhora entre na minha casa a mãe do meu salvador vindo aqui na casa dessa simples mortal dizer que ela é igual a qualquer mulher jamais jamais depois de Deus a pessoa mais perfeita que tem na face da terra é a Virgem Maria depois de Deus deixa eu falar aqui para você entender melhor se Deus não existisse Maria seria a mais perfeita ela só perde para Deus e aqui quando eu falo ela só perde para a Santíssima Trindade ela só perde para o Pai o Filho que ela gerou e ao Espírito Santo vou repetir de novo se Deus não existisse ela seria a mais perfeita de todas de todas as pessoas como eu já falei aqui né uma vez eu estava vendo um ícone e eu fiquei assim maravilhado né embora o centro do ícone deveria ser Deus a Santíssima Trindade mas meus olhos foi justamente nela na Virgem Maria estava lá Santíssima Trindade miríades e miríades de anjos em volta os santos né e estava assim acima Nossa Senhora acima a Santíssima Trindade alguns degraus abaixo que ela não pode ficar do lado que ela não é deusa estava ela e abaixo os santos e aí vem os anjos vem os santos para dizer o destaque né não é qualquer uma é a Virgem ela é imaculada ela é santa no dia que ela é concebida lá no seio de Ana Santa Ana Deus preserva ela tira não permite que ela seja manchada por nada todos nós quando nós nascemos nós somos manchados ela não foi manchada por causa porque lá na frente ela iria gerar o salvador do mundo como nós acabamos de ouvir no evangelho de hoje cheia de graça quem na face da terra está assim tão cheio só ela o italiano fala né piena de graça plena plena e tem uma coisa esse pleno de graça ela plena de graça não nós não conseguimos entender com a nossa inteligência humana o que significaria essa plena vamos dizer assim um copo cheio de água a gente diz o copo está pleno está cheio ela é muito mais do que isso a plenitude de graça dela nós não conseguimos com a nossa inteligência entender nós só vamos no limite do copo ela vai muito mais na plenitude dela é por isso que eu sou fã dela eu sou fã tem muita gente aí que criou os seus heróis tem esses filmes aí com seus heróis aí fazem até aquelas coisas a camisa com o herói tudo é com o herói nossa só que esse herói não existe é fantasia pura não a minha heroína ela é demais ela existe ela é demais ela trouxe o meu salvador se hoje eu posso dizer que um dia né isso se Deus permitir porque eu estou lutando estou até suando aqui agora para dizer que eu estou suando se um dia eu for digno de entrar no céu e nós todos e aqueles que lutam pela santidade forem dignos de entrar no céu meus irmãos é por causa dela porque Deus se utilizou dela para vir para nos salvar para dar vida por cada um de nós foi por causa dela santa pura imaculada linda linda nobre e aí vai e aí vai é interessante que nessas nesses exorcismos que tem que são feitos né que eu falo do verdadeiro exorcismo quando aquela pessoa está possuída mesmo por satanás é só pronunciar o nome de nossa senhora que o bandido já fica quieto fica quietinho ele ele nem pronuncia o nome dela quando ele vai pronunciar o nome dela ele diz aquela mulher aquela mulher eu tenho ódio daquela mulher claro porque Deus já colocou lá no início nós acabamos de ver hoje no livro do Gênesis o ódio que ele tem voltemos a Bernadette eu sempre falo aqui para vocês tem um momento que o demônio aparece lá no momento das aparições Bernadette fica aterrorizada de medo ela olha para Nossa Senhora e Nossa Senhora dá uma olhadinha assim para ele assim ó o bichinho coloca o rabo entre as pernas se é a que ele tem e vai embora só no olhar como não amar essa mulher amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração com toda tua força e com toda tua alma e depois a minha mãe e depois a minha mãe amem a minha mãe também de todo teu coração com toda tua força com toda tua alma não igual a mim porque não é isso mas depois de mim ouve católicos o Senhor teu Deus por isso amarás a minha mãe a Virgem Maria de todo teu coração com toda tua força e de toda a tua alma de todo o seu ser ame com todo teu coração que no dia de hoje Nossa Senhora nos ajude porque ali no prefácio também prestem atenção vai dizer isso que ela agora ela intercede por nós lá no céu e como acabei de rezar também ali na na oração da coleta que uma vez que ela está no céu ela intercede para que nós não pequemos e um dia possamos atingir a graça e a plenitude de contemplar a Deus no céu e a ela também vai ser lindo demais vai ser bom demais quando nossa alma sair do nosso corpo e ela nos levar ao encontro de nosso Senhor lá nós vamos nos prostrar diante de Deus e agradecer a Deus por tudo que ele nos fez mas nós vamos olhar para ela e vamos dizer também muito obrigado minha mãe muito obrigado nos consagremos hoje a nossa senhora né hoje ali tem três pessoas ali que vão fazer a consagração a nossa senhora e nós também façamos a nossa consagração eu quero ver um devoto de nossa senhora ir para o inferno eu quero ver mas um devoto devoto não é daqueles conversinha fiada não é o devoto aquele que ama mesmo e que luta e que faz tudo para agradar a Deus e a ela também pela intercessão dela e que luta pelo pecado eu quero ver um devoto da Virgem Maria ir para o inferno porque os verdadeiros devotos não foram estão na eternidade estão no céu então vamos contar né como nós somos meros mortais e como ela né ela sendo tão especial e como ela não pecou em nenhum momento vamos hoje pedir a Nossa Senhora que ela nos ensine a não pecar vamos dizer assim para a Imaculada Conceição ó Virgem Maria nos ajuda nos ensina a não pecar porque a nossa fraqueza é tão grande nos ensina ó Virgem Santíssima não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal em pecado mortal eu não hei de viver porque a Virgem Maria há de me valer valei-me Virgem Santíssima parabéns para você que é devoto a Santíssima Virgem porque quanto mais você for devoto dela os anjos vibram de alegria e Deus não dá nem para dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Mãe Maria Santíssima Santíssima Música 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 Música